Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar um vlog bem legal de cuidados com a pele. Esse primeiro vlog que eu vou fazer pra vocês é um vlog matinal, então é o que eu utilizo pela manhã. Eu vou mostrar os produtos pra vocês e vou utilizar, então a gente vai ter uma série de cuidados com a pele logo pela manhã. Então, hoje é sábado, então eu vou fazer a aplicação de argila. Eu escolhi a argila branca, porque é uma argila mais hidratante e a minha pele tá meia ressecada agora no inverno. Então, eu escolhi a argila branca, mas você pode escolher qualquer argila da sua preferência. Então, continua assistindo esse vídeo comigo, já deixa o like se você gosta de vlogs, vídeos assim pra gente fazer mais pra vocês. Então, era isso. Continua comigo. Vamos lá! Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o rosto com sabonete de argila verde. Então, eu vou lavar todo o rosto agora e você continua acompanhando passo a passo. Lavou bem o rosto, agora é só enxarlar. Então, só de lavar o rosto com um sabonete de argila, você já sente que a pele fica mais sequinha, mais branquinha. Então, ela faz uma limpeza muito boa mesmo. Mas, como hoje eu vou utilizar a argila, eu vou fazer uma esfoliação no meu rosto, que é pra retirar as células mortas pra estar recebendo os ativos da argila. Então, eu vou estar utilizando esse esfoliante aqui da água natural, que é o esfoliante erva-limão. Eu gosto muito desse esfoliante porque ele é um gelzinho, então ele é um gelzinho bem fácil de aplicar e a esfoliação fica muito boa mesmo. Então, vamos aplicar agora. Aí, você vai aplicando ele, fazendo movimentos circulares. Ele vai estar esfoliando toda a sua pele e retirando as células mortas pra fazer uma renovação na pele. Olha, essas são as partículazinhas dele e ele vai esfoliando muito bem a pele. Agora, é só enxaguar e vamos fazer a aplicação da argila. E a argila que eu utilizo é essa daqui, ó, da Dermare. É um pacotão de um quilo. Olha, ela é uma argila branca com colágeno. Então, essa daqui, ela já tá usada porque ela é em linha. Ela vem com um quilo, então dura muito, muito mesmo, mais de meses. Essa daqui, ela ajuda a combater a oleosidade da pele, hidrata, faz um lifting facial, ajuda no clareamento da pele, então se você tem manchas na pele, ela ajuda também. Então, eu pego uma colher dessa argila aqui e coloco num potinho e pego um pincel. Então, um pincel de maquiagem mesmo pra fazer a aplicação. Agora, eu vou preparar e vou fazer a aplicação pra vocês verem. Feita, então, a misturinha de água com argila, a gente vai fazer a aplicação agora na pele. Então, você vai simplesmente aplicando em todo o seu rosto. E vai deixar ela secar. Então, ela seca cerca de meia hora. Você vai deixar ela agindo até ela secar na sua pele. Então, onde você tenha manchas na pele, em todos esses lugares, você vai poder estar aplicando a argila branca. Como eu falei pra vocês, eu escolhi a argila branca. Mas você pode estar usando a verde, a preta, a vermelha, a amarela. Nossa, tem tantas cores de argila. Eu escolhi essa daqui porque eu gosto muito dela. Ela deixa a minha pele bem hidratada. E também ela ajuda no clareamento. Então, eu tenho medo de ficar com a pele manchada. Então, eu utilizo ela pra prevenção também. Então, é muito boa mesmo. Olha, bem fácil a aplicação. Então, agora é só deixar ela secar. E daqui a pouquinho eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. E agora, por fim, chegou a hora de aplicar a vitamina C. E essa daqui que eu uso é da Dermari. Ela é 20%. Então, essa daqui é a melhor que tem. Eu uso essa, já faz um tempinho. E depois, um filtro solar. Eu uso esse aqui. Filtro solar 70. Fator 70. Então, esses são os produtinhos pra finalizar. Primeiro, você vai aplicar a vitamina C. Depois, o filtro solar. E pronto. Tá finalizado o seu tratamento facial pra um sábado. Então, se você quiser fazer todo sábado, só pede o Vai Agradecer. Porque faz muito bem pra pele mesmo. Então, agora eu vou aplicar o C. Ó, ele é branquinho, tá? Então, já vai fazendo a aplicação do C. E ele rende bastante, tá, gente? Não é uma cor assim que não vai render. Porque você vai ter que usar muito. Então, esse vidrinho aqui, nossa, dura muito. Eu já tenho ele pra muito tempo. Tem um cheirinho maravilhoso. Então, já falo pra vocês. O produto tem um cheiro muito bom. Prontinho, gente. Então, daqui a pouquinho eu passo o filtro solar. Então, gente, esse foi o cuidado facial que eu trouxe pra vocês. É um cuidado pra você fazer uma vez por semana. Os outros produtos você pode estar utilizando todo dia pela manhã. Porque eu ia lavar o rosto, passar a vitamina e o protetor solar. Mas a esfoliação e a argila, você deixa pra fazer uma ou duas vezes na semana. Porque demanda um pouco mais de tempo. Tem que esperar a argila secar na pele. Então, demora um pouquinho mais. Mas, se você quer fazer no dia a dia esses três passos. Que é lavar o rosto com sabonete de argila. Aplicar a vitamina e passar o protetor. É ideal pra sua pele. Ela vai agradecer com certeza. Então, se vocês gostaram dessa dica. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no nosso canal. Não esquece, gente. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Todos os produtos que eu usei aqui tem lá no site Beleza10. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!